E é o poder, é o poder, é o poder, nós temos razão, muita luxúria e condição É o poder, é o poder, é o poder que a gente tem E bota no balote, bota mais nada de cem Elas gostam de prazer, mas já não é muito mais sucesso Ela chega no camaro de carro, estepa do pé, poxa da Louis Vuitton, de lupa e boné Ela é amante e fiel, é a mulher do patrão, sacro manchando na taça e se amarra no cifrão De dinheiro ela gosta, é a copa da patriciana, tira foto do Instagram Tem até fã de carteirinha, pra ficar com ela tem E ter um paredão, uma lancha e um jet, pra comprar mais de um milhão Não sou tremor de faculdade, mas de puta correria Tem que constar no imbó, pra ganhar sua simpatia É o poder, é o poder, é o poder, nós temos razão, muita luxúria É o poder, é o poder, é o poder que a gente tem E bota no balote, só com a nossa lição É o poder, é o poder Gostei, gostei, gostei Muita luxúria E condição, é o poder, é o poder É a ostentação E bota no balote, só com a nossa lição Tem quanto, né neguinha? Tem quanto, deixa o balote É tudo cheio, né neguinha?